Estás 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 E aí, como é que se chama? A Maria Garçola diz que... De caro de Luz. De Antioca. De Antioca. Não, não te conheço. Não vens presente? Não, não, não. Não, não, não. E aí, você não faz isso dentro? Bem. Já não tem frio, não? Não, não, não. E esse bacto? Quando você esta manigando o bacto? É, 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 é um bacto. É, é um bacto, é um bacto. E aí, dê a minha filha... Meu caleco, meu cavi. Não! Não, não, não. Ai 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 ai. Mamãe, não vai ficar muito jovem, vai ficar amarrado com as costas de mim. Aí. Não é semida! Ah? Não! A mim não me espalha a peça Se eu pegar a peça, não é bom para o espalhar Deita! De um homem, como é muito antiga, essa canna desse aici e esse fumo. Su fumo, su caffeta, de 90? Su Molinetto. Su Turronello. Su Turronello? É. E essa de 90? Su Molinetto. No, su Turradori. Su Turronello foi um pouco de turraia. Não tem uma coisa. Não tem uma coisa. Não tem um espelho, mas tem um espelho, mas tem um espelho. Como é quem? Com o café? Ah... Da Mari... da Mari Amurta... Boteca. Boteca? Eh? E aí? Na Mari Apolo. Na Mari Apolo não é prontado, mas o de Turronello não tem um prontado. Mas com todo mundo tem um aponte de gosto. Mas... Esta Turronello está com o ouro ou lente? Que pode pra você? lente puro? Hoje, hoje, o tempo da guerra, a família não vem a guerra. É tudo paulo com a misericórdia, mas está esquecendo. Vocês são uma surra de paulagem com os ancianos, não é verdade? Não é verdade. É o fato que eu tenho aqui. Se eu não falo, eu não falo. Se eu não falo, eu não falo. Eu não sei querendo que eu sofro das famílias. Nem fazendo. Familie está me apoiando. Só dou-se a torta! Så. Ens Automáticos por isso. Teço chuva. Mostrar as porras. lleras encar? A polígica hoje, se pare, concentrate a pós, enfim. Transpondo em Repeatos. Sim, estar na pós! Foda por dentro de quando dire pretty-p Measure de Fogo? É, quanto yells fre주고- Tem um pedaço. Vem, quais são os povos? Seu povos está nas teulas 変eral nei tovos São bens. São borco, tudo na estância? Nossa! Bom, Animais, fome. São borco, As gregas, assim, não, mas quando não crio e como se não crio? que não se não crio ah, mas eu sei estraimado, mas eu sei estraimado e como você teve que ter? ai? as que não saía ir acorrer, a menos os bestiores de acorrer eu estraimava orar outro, um outro estraimista ela combinava, a quem que nos levia ao letro? a quem não levia lá foi acorrer a terra o su letro que foi feito? e foi feito e como foi que foi feito? da história, de... da história que foi? que que tinha falado? de grinhas, de lana Como você furniture? Isso, dois crisperas... E então? Dois cavaleiros... Ah, dois cavalhos e isso aí você�essado? Pocas de linha, est paddle. Deixas top De lino e oOSE, dos palinha dos. Essavam de gente, filhosVEZ e países Esspir... É, disse, aí está a pôr de chupos e depois pôr de chupos ...a유 foi essas A pôr no alí. Ah, aqui planifica da pêssego? Eu vou colocar o pêssego. Mas com aqueles besti Cannes nem o cachorro ou não? Não, não está chegando mal como lá. E esse sôster está voando? Não está chegando. Esse sôster voando estar chegando? Não está chegando, voando. Agora eu me respondo a televisão. No, eles estão indo... E como é que você vai beber melhor bebê? É pura bebê vai beber o bebê. O bebê canta, canta, pisciante, canta... Manca o cabineiro de nada a esse tempo, canta, 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 canta e canta poliante. Mas, deixa eu te dar, nós não estamos perdendo que andamos no Monte San Mandra, bem? Nós andamos a Soltialeta... Soltialeta? Sucurre e Salica. E isso é de Rio ou no Monte Scrobo? Sim, mas eu estou aqui. Mas não é para um lugar de serviço de rigenio? Não é? Não é para um lugar? É só para um lugar. 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 É só para um lugar, é só para um lugar. Olha só para de virulopular. Olha só para um lugar, isso mesmo, é só. A Bannanza Fontana do Sul Aguiluíto. Quando esta andava... um dos anos 6. E o último somos de Barroia. De quem é Barroia? De Antônio? Tanto! Eu estou chegando a Bambrocas. Se vai, como é que se vai dentro com essa Bambrocas? Não, não. E... Andou a porta de 200 metros da Bambroca. Sabadeira. Da que estava a Fontana do Sera. E andou a Sabadeira. A Bambroca. A Bambroca. A Bambroca. A Bambroca. A Sabadeira. A Bambroca. 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 Vamos lá. A Bambroca. Ai Ficcino está lá. É. Ou fosse o vosso dico? Guardiánso comum? Não, não sei. Tendo tanto. Este era meu nome. Ficcino a Bambroca. Estou nessa? Eu sou unha raça de Canardos. Embrere que eles me encargava. E encarria o estubos. Especie para o proprietário, o gente pagava. Viste a Sabadeira? Mas não é essa parte. Arrave, a vida. É que a gente está tendo sempre um amigo comigo. A gente tem que esperar que não fique mais... A mim? Não fique pronto, hein? É um... É um... É um... Tchau! Saludos! O que você pensa? A batonete. A batonete. Quero morto, não vai ficar com a luta. A ver, a gente vai com os objetivos. Não, não sei se você, isso vai de memória agora. A mim já me escatava... E se arregou porque você está fazendo dois filmes, não vai ficar. Não sei que ele vai ficar aqui. Se arregou? Não sei que ele vai ficar aqui. Não, não sei se você está fazendo dois filmes. Não sei se você está fazendo dois filmes. Tá cara de Mario Marron. Um dos filhos. Como não tem você, especialmente Láss Queensland. Por isso não é否 ficar. Não, eles, assim, não se arregou. Entenderam. Eu não sei se esse figo necessário. Então, em est Aconte da TV… Antes da 1963... Não sei se não chega a informação. Ah, tudo é impossível? Não sei se não ace Self daddy. Não? Mas nunca sei se nãoOC. Por isso não aceito que você não aceita. Que Deus faz? Que Deus faz isso? No, Deus faz isso antes se cair do ohpo. Não sei se você元, sou não e isto faz. Tanto, por quericularia, pois Dr. Cacciavuti, Lorenzo, foi ele, Não vou fazer isso, não vamos dar o gosto. Não? Não se não vai dar o gosto? Não, não, não vou dar o gosto. Agora vamos fazer com os outros também se não aguardam. Molha dica a gente! Vai, vai, vai! Vai! Mas isso não se não aguarda tanto. É o do filme que estava no barrigal. É o do filme que estava no Monte Samantara. Aí! Finalmente nós vamos dar o gosto. E agora é o 51, eu sou 51, aí você deve andar para o Osini, e depois é o 51. Osini, você está na temporada. Ah, devemos andar para o seu saluvio e osini. Então é o 51. E agora é o 51, eu sou 51. E onde é que eles estão filmando? Eles estão na regola. Eles estão na regola. Eles estão na regola. Está na regola. Está na regola. Olha, nós estamos na regola. Não temos uma regola. É o signo da regola. Onde você está reatando? Quem é o marro? A marroa. O marroa não era doente para nós? Sim! A marroa não era o marroa. O marroa não era doente para mim antes de ver ele para o marro. É isso. É isso. Ele voltou no quadro, no marrom, que ficava no quadro, que a gente... Menos mal, não se eu acabei... Agora eu vou esconder o seu quadro? Agora ele vai. Agora ele vai, ele vai acabei de sair do hospital. Isso, isso, isso. Mas eu não participei nesse dia. E como é que você viu um cavalierista esperto? É... mas não me pergunto, mas nunca com esse cigarro. Imaginou uns ospedalistas nesse período. E a procuração do Dr. Gianni, diese coisa, Lorenzo... É. Mas se não me arregou? E esse é o Mino, se não recolha a nudo. Não é possível? É um jovem. Eu estou todo o jovem, não está. Tu? Eu não me mancateu antes. Tenia veteu. Veteu quatro anos, sei lá, não posso recolhar. Se Antônio pega se não recolha, se o Giovanni me manca do recolha, se não recolha a nudo. Esse é o Salvadori. Não, 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 não. E como é que você não recolha? Não foi de vida com esse período. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não e não não recolha de nada. Não se não recolha de nada. Porém, se for o gallar a Nudo. Não o dinheiro? Quer você ter no recordar? Você tem no recordar. Não能 falar o que será, não? Vou vir e eu afterwards. Não, não. Você Pero não ligou tanto tempo nas pesadas. Não ligou tanto ao andar. Não o lugar para pensar noerto. EOばい específico em fazer algum senão da cá. Não. Quem não é brincando? Não se não recolha. A gente vai atacar as sapas, as poverinas, as estradas. Não se não recolha, Sr. Salvador? É... 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 Você está no vinho para o Bisano. Você está no vinho para o Bisano? Agora eu estou no vinho. Agora eu estou no vinho. Gustavo, você tem que fazer isso? Vamos. Vamos lá eita. Tanto. Mas você vem no filme que você via, deve ser uma tata! Eu pensei que não era uma tata. Olha aí, está bem seguindo. Não conseguiu. Ah, aqui. A gente tem uma batação. Ficou em São Antônio? Quando eles saibam, começaram a escopetar. Quando eles saibam. Quando eles saibam. A rabia. E você tem que causar a vida? Não. Eu não me lembro. Certo. 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 Ah! 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 E aí, se não faz o restarei. Ah! Sim. Se não faz o vídeo? Se não faz o filme. style a gravar, mas os só faz o vídeo. Se não faz ele a gravar. Mas est Creca. Com certeza. Se você tem o filme. Se não costumou. Olha aqui. Quando ele esta ficando. Ficou em filha. Os filhos são arregolando. Do é? Se você tem o filme. Se você tem o filme. Mas está arregolando. Você caiu de se não faz? Seguindo! Não, não, não. Você quer ir? Ei, ei. Ei, ei. É um beijo para você. Beleza! É tudo bem, eu não sei. Não, não. Não você vai ficar. É um beijo para você. Não, não. É um beijo para você. 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 Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, 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 senhores. A maniga não é portada Ah, você tem a manigna? Um ano a quarto, um ano a quarto Ah, então você tem tanta sua paula e depois tem tanta sua insola E depois os parentes começam a jogar E todos tem tanta água na terra Ah, tem tanta água na terra Ah, tem tanta água na terra E depois vem com esta espécie de leitia É o que você tem que enquanto torna? Não tem muita água na terra Não tem muita água na terra Ah, não tem muita água na terra Já tem muita água na terra Essa coisa que você tem que fazer quando a terra Entra lá está trascar Claro que vem? Quanto tempo? Como nasceu ai corpos Ah, fazia esse milho Há um alimento Ha mostrado um alimento que é nato, estou até ali Primeiro eu posso molir o molir só ali. O molir só ali? Ah, posso dizer com você. O posso dizer com você. O Sr. Gervador da Santa Ragota, nós molimos esta do Iano. Ah, não, não... Estou a ter nantico. Ah, essa não é só tudo dentro. Ah, é que nós molimos. Como é que devemos ter para ver este molino. É que nós caros de novo. Não, não. Portamos com a roupa. Não, não é caro, porque a gente se não trouxe. Ah lá, é só o monte. É só o monte. Ah, é só o monte. Ah, é só o monte. Eu coloco aqui, vamos, vou colocar um molinho aqui. Um molinho já bevou, um gairo? É, tá hoje. É, deve sentirem o que está lá ficando. E eu já vou colocar um molinho. Porque agora, vamos, as cascas de água, e a coluna... é girada... É, um molinho já bevou. Um molinho já bevou. Um molinho já bevou, então, um molinho já bevou. Um molinho já bevou. Ah, um molinho já bevou, é um molinho já bevou? Um molinho já bevou? Um molinho já bevou? É, adiante... Não tem ulinho já bevou em batizar. Ah, um molinho e um beza, não se o bico? Um molinho e um? Comente para ver essa coisa? Nãoępque não é at sou! Tem várias, mas o velho já bevou, se não toendente com essaszystinha. Ficou só para fazer nada do que ela regal zin disentira? Ficou pior saber mindset, Generalmente, comente para dizerenho paraша? A que de Tino? A que de Tino? A que de Tino? 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 Sale-se. Tudo, os bestiolos, todos os aparelhos molendo. E um do molendo. E como é que é esta coisa? Espérame. Tres peinos. Tres peinos. Tres peinos. Posso falar sobre salina? Saperla. Non posso falar de salina? E não posso falar de salina. Posso falar de salina? Está lá, não posso fazer em pisso. Trocar de Tino, você vai falar? Tu? Os pés da pantalina, e os largos estão mostrando. O retaline ou os racionais? Os pés do prima de não se movem. E tanto de portar a pantalina. Ou já tem chance de passar a pisso. E os Tino, como é que calamos esta moto? O que? O que? Não estão aqui com o molho. Ah, com o molho? Com essa espécie de casconeggio. E o bicho está fora? E o bicho está fora. O bicho está aí enquanto regula a molho. Quando está regula? Quando está regula? Quando pode moler a fita, para moler a grussa. Ahí, foi regulador. Aí está. Não está, está aqui? E se está aqui, não pode usar não. A merda. É o aristro, não? Eh? O aristro. No. No. E esse morrejano é tipo de francilado ou senso a francilia? Não sei. É tipo de francilia? É tipo de francilia. É tipo de ruina. É tipo de ruina, é tipo de ruina. É girar sempre, é girar sempre. Mas é quanto ciponia a mollir no novo trigo? Un addigno. Un addigno. É papaco. Non se dá via tanto un addigno. Un addigno. Un addigno a noite, adesso. Tanto vuole un servo addigno. Ma non ti portate a verda questo trigo mollircino? No, non lo cana. Ah, non lo cana. Ah, non lo cana. Ah, per desideri che scappa a molla giù. Eh... Non sorribile a nulla. Ma questa verda che porta a molla, no. Non sorribile a nulla. Ah, non so. Non so. Non so. Non so. Eh, da quanto canto da spiccanta? Questa da spiccanta? Ah, molliré che brucio. Ah, vuoi estás dispacciando? Poca rai, poca rai, che brucio. No, canto da piccanta, Samo. Ah, questo vuole... Non so, perché... Questa da spiccanta. Non so, non so. No, non so. Non so. Non so. Non so. Non so, non so. Non so. Non so. Non so, non so. Ma quello che waspanncaster ma morì a bambini... Ma no. Ah, perdona d'acchettante, tanto. Non togo manчи di gukat se ti interrogò il piano presa. Eh, ehm... Non so ne so nei crociuman... Eh, non so a raggiudere la raccolte... Eh, ma tu ti senti... Ma... Eh, hai incesti, dismo, ma... Eh, hai incesti ho un po' Un po', ma... Ah, tu stessi e... E già più pesa, two, p comedianciare. Sì, dice, già più pesa, c'è. Ma huo perm theoremamore. Ma subanni tanto, 어디로 di bucci, הם nightmaresmu, se valeuERT vuoi? Você vai morrer tudo, porque você vai morrer um metro. Mas você vai morrer com o que você faz, meu irmão? Não, mas você vai morrer tudo isso. Não é uma coisa aqui. Você vai morrer tanto assim. Mas aqui não morreram lá dentro. Você vai morrer já não morrer. Para morrer. E por que morreram daqui a qualquer lugar? Não, eu já não morreram lá. Com o que os chorilhores. Ah? E tá via com o que os chorilhores. Que morreram com esse quadro. Ah, é. Você vai ficar com um nome importante. Sim. Eu não morreria, não morreria, não morreria. E olha que os chorilhores são? São os chorilhos de São Carlos, São Antônio, São Bapê da Mastro. Ah, é que os chorilhores tem. Sim, 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 sim. Ah? Vem lá em nós. Vem aqui. Ah? Você vai ficar com o tempo de verão? 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 Sim, sim. Sim, sim. Bom? Eu vou ficar com o tempo de verão. Se o tempo de verão, não é Bartô? Eu não vou ficar com o tempo de verão. Não vou ficar com o tempo de verão. Você vai ficar com o tempo de verão? Eu vou ficar com o tempo de verão. Não vou ficar com o tempo de verão. Ah, para não dizer essa coisa, sim. Vai e sefiasma... Não vai, sabe. É... a musca 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 aspeta, aspeta, agora me lhe arreglado a musca a musca aspeta e como você diz? e a sobra como não está entrar em musca a caixa não é grande mas a melhor funcionar? não é que a melhor funcionar a feita de anti-inseticida inseticida é que a coisa vai? anti-mosca e a sua uso lágrima? a sua uso lágrima a sua bolinha de um litro a sua bolinha de um só e a sua bolinha a sua bolinha a sua bolinha a sua bolinha aspeta a sua bolinha e depois? e como você diz que a sua bolinha? é tanto que a sua bolinha e a sua bolinha e a sua bolinha a sua bolinha e a sua bolinha e a sua bolinha mas a via de feto foi uma fantasia? no, não mas a sua bolinha não, não e como você faz a via de feto? eu estava manegando o especialista a minha nonna a via de feto é curada a curada a sua bolinha a sua bolinha e tem a ver mas a sua bolinha é que muda em casa da monta a bambina da monta Ah, isso é quando você está fomentando. É fia de feto. É fia de feto. É seguro que tem que provar outra coisa. É loucura. A mim é uma coisa. A mim é uma coisa. É de jogar aqui. A minha mãe pegava uma rabia erigna, e me fez um sujeito, e me pegava em um cabarras, e a minha mãe pegava em um cabarras. 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 É mesmo, a minha mãe pegava em um cabarras. É gostado. É gostado. É gostado. É gostado que você faz uma coisa. Não tem um cabarras, porque não tem um cabarras. É gostado. É gostado. É gostado, não é gostado. É gostado, como você dá o vento. É gostado, é gostado. E depois você está manegando para o gostar. Não, não, eu gostei só. Ah, eu fiz um sujeito. Essa é uma ranta, não se dá a rádio? Não. Mas estamos procurando a santos, o diavolo, estamos procurando. Isso é verdade? Não, não, não. Não se dá a rádio. Essa é uma ranta. O nome é seu santo. Santo Verde, Santo Ignaz. Eu estou com a rádio. Não. Não, não se dá a rádio. Estou bacalhada nero? Eu estou com uma ranta. Só que funcionam, não faz, não tenho ideia. Não, está aqui na ignazinha. E aí, né, né, né? Mas não desciam a meter. Ah, não desciam? Aqui está a cano... Aqui está a cano... Aqui está a cano... Aqui está a mezzano... Tenta andar a pescaio... Tenta andar a pescaio... Tenta andar a pescaio... E aí... E aí... E aí... Ah, que não se bian, tá? E aí... Que coisa é forte a bala... E aí o cao... Esca Жani... Não se não se recoro, é tão o cao aquí. É tão a cúpula. Sem l'ahir... Aí o cao é... O nome não seuan. O nome não seva. A igreja é unha derrida. A igreja é um derrida já que se leva. O nome é... Com licença, como estou com sudor. A igreja é unha derrida. A igreja é um deslizador. O nome não é cada vez que é a cidade. Você vai fazer sua vida. Você vai fazer sua vida. E faz isso? Não faz? Eu não sei como a minha gente, de ter ninho. E depois faze. E se você não está a lei, você não está a sua casa, você está a uma marca, corte, você está a germicata e depois você está com o fogo de misto. Você não está a sua arma aí. Mas, subiça, não está a sua arma. Como você está a fazer a São Miguel, não está a sua arma ou depois? Quando você está a sua arma, não está a sua arma. Não está a sua arma. Está funcionando. Estou a mim de não esta formula, que eu não entenderei. Então, começamos. E está pegando, e não atrasou. E não atrasou. E não pegou. E pegou. Essa camiseta de duvara. Secada ou fresca? Dorei, se derrubar, primeiro a nós e depois a nossa. E está no nosso. Quando o homem se bava, se lhe desprezando, comente se derrubar, se derrubar, se derrubar, se derrubar. Isso é fácil. Da outra via, se derrubar. Entrega a sua. Entrega a minha vida. Deu me dar para lá. O custo de transporte. Deu me dar para lá. A do que está pegando o transporte? Ah, aqui. Adeno do grego. Emílio. Está este? Boca e sabe. Ah, é da capiante a sabe. E o que é da capiante? Devemos deixar a capiante aí. Por aí a pausa. Está aqui. O custo de baúle, não? É. Depois já me liberai. É. A ver si, como está bem a sabe a escopir. Ah, a gente está empezando a sabe a escopir. É. Se derrubar. A espalhada. É. 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 É, é. 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 E aí se não se não arregou quando você vai cair a sabila? Não, não. Manca margiane nunca. Vai dar certo? Não. Olha, com o pregânto que dá pra lá. Ah, o pregânto com a sabila? Olha, com o pregânto com a sabila, com a margiane. Ah, não sei mais escudir o produto, insomma. Não, com o pregânto margiane, com o pregânto com a sabila. E você vai cair a gente que vai cair a sabila e vai cair. Não vai cair. Não vai cair? Não, não. Não vai cair a sabila. Ah, é que você vai cair, parou, não pode tocar a sabila. Não vai cair a barraço. Não vai, não vai cair a sabila. Não vai cair. É? É. E aí quando você está acostumado a ligar, a escuta com a sabila, por exemplo, se o Giovanni não tem pedacito? Não. Não sei dar a conta disso. Não pode, não pode. Não pode. Não pode, não pode. E aí você vai cair a cabeça. É, você sabe que são? o que ele estava travando a escudo? Eu vou ficar com isso agora. Não! Não consegue. Não consegue. Não consegue sair daqui para a minha casa. Não consegue ir para a minha casa? Não pode ir para aqui para a minha casa. Ai que Deus? Não, não estou aqui. Estou aqui. Estou aqui para me ir para casa. Estou aqui para a minha casa. Estou aqui para a minha casa, mas estão aqui para a minha casa, de vida, até não estou aqui. Olha só a vida de ali para nós. A razão é orgulhoso, é a região honesta. A razão é preso ali. Eu não sei nem que os escutri apre. Não é certíssimo. Comunque funciona essa coisa. Eu acho que não funciona. Eu tenho uma firma, né? Eu tenho uma firma que eu já fiz com isso. 60 anos, não é? Não está vindo, não? Não está por mais direito. Eu não creio, mas... Tô com essas partias que não tem. É, e os dos escutri, se morrer, se eles não tem, é, está vulto com os dos escutri. Dinário atacado. Ele tem que atacar. Ele tem que atacar. Você atacar, que não tem nem nada atacando, essa miseria atacando. É. A graça anda dos escutri que não é isso. É, 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 é. Mas é que o Santo Cristo já teve um escutri? Não, não, não. A graça é santa, é uma festa. É uma festa. É uma festa. É uma festa. É, é, é Santo Cristo. É, é. Que não tem que falar? Não, não. Mas a graça é que não tem que falar? É, é um muro feito. Mas a graça é que não tem que ter uma mulher e a sua filha? É, é, é que não tem que ter uma filha de aliança, que tem que ter uma peça de morreco. Uma peça de morreco, uma? É, é, caro. E se morreco, por um mal não é, é um outro. É isso? Por um mal não é de si. É, é. É uma folha que morreco tampouca a varia. Já não. Só é umaabbada recebida sem o innente. Mas apenas, só MM2 em�ura será tá Cher, avitícia costa. transitou até. Mas aqui é uma folha de morreco, não é de morreco? Tá country. Mas é de morreco, amava o quê? Não fui de morreco o erro. Não hayATION? Ah, não é terrível, sim. Aí não fica, você está canando. Não? Não é possível. Você quer установir Rights falas do morreco aceso? Agora esse é um mordegoio dominante. Não, o mordegoio é chato. Não, mas! Sempre com o outro, com a biga, eles precisam de um mordego, eles precisam de um mordego. E então, não era uma espessaria, sabe? Não, não era uma espessaria, sabe? E quanto mais longa esta biga? É... 3 metros. 3 metros. Quanto? 3 metros, sabe? Mas com a mente viagem, vocês acharam de um mordego, essa biga? Não, eles estavam gravados sempre limpiando a terra, sabe? Não, eles ficam sempre a ponta a sursa. Não, eles ficam sempre a péssaro. Não, eles ficam sempre a péssaro. É de uma cara de antedão, esse mordego de semana? Não, não. Não, 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 não. Eu gosto de estar aqui na batalha. Pelo viar dentro. A péssaro não é possível, não é uma crema, é um mordego. É um muito mais. É um mordego. É um mordego que eu vou ver. Um mordego que eu falo! Um mordego que eu falo sem frango, mas o frango sem frango sem frango. O máximo vai frango sem frango. Um mordego? Vai! Pago bem! E você não vaga a conocer mayusão? E quando não sabe... Ah, mountains? Não é mais para com os mesmos... Algo está lá? Bruno, não bateu bem... É muito parecido... É mais... Alguém com a 3 metros, mas faz uma bicara. Ah, tem mais por aí... É muito bom! E não sabe o que lembrou-lumão da morte? Não tem raizinha. E... Ele está a vergia quando tem cerca de raizinha. É, mas ele não se jogou. Você não se jogou, Busala ou Macella? É, não se jogou. Estranho num número. Depois de 40... ...s últimos anos, vai ficar com isso. 30 anos? Não, agora ele não se jogou. Agora ele se jogou Busala, vai ficar com isso. Busala, ele se jogou. No, Busala foi para o Monte Varina. Ah, no Monte Varina? Sim, no Monte Varina, Busala. Masel, mas ele se jogou. Masel, mas ele se jogou. Aí ele se jogou, vai ficar cantando tanto a teneira, vai ficar escandidado, vai ficar escrito o burro. Mas não se jogou, não é um... É, é assim, é um lugar. Quando ele se jogou, entra uma ranta na foresta, tudo, vai ficar com o tempo. Quando ele fica ficando porco, vai ficar com viva, do ranta. Quando ele se jogou, você vai ficar com o tempo. Salve, Sr. Savirio. Como é mais estacada um pouco tarde ali? Ah? Se eu não sei vestido. Vou te levar a boia. Não sei recolhendo que não sei a raiz? No. Ei, eu não quero. Eu vou te levar a boia e não te levar a boia. Você é de patente? Não. Eu vou te levar a boia. Aqui eu vou te levar a boia. Não, eu vou te levar a boia. Quando você vai te levar, você vai te levar, não? Não. Serbos? 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 Serbos, serbos. Serbos, serbos, morré. Serbos? Serbos, morré. Serbos, né? Não tem aquela canção de manhã. Serbos, não tem que serbos. Qual é? Quando você vai lá? Uma serbos, não tem que serbos? A ver. Agora com ela morre com o marcial do Serra, ele está passando um pouco. Quatro? Quatro, porra? Porra. Porra. Um bom, olha... Bem... É um prazer... 3 peças... 3 peças, sim... São... São vantos de Marron, que são conhecidas São vantos de Alaysi Que são vantos de Alú? São vantos de Alú? São vantos de Alú? E qual é são vantos de Alú? São vantos? São vantos de Alú? Ah, estão vantos de Alú? Saia que o moustiquem? Mas o outro que vocês estão vantos de Alú? São tipo de diferenças a mim? E não podemos ver os câmbalos... Não podemos ver os câmbalos... Ah, se você está o câmbalos, não é obrigado aos conv KP É, eu estou chamando de... A vici do Giovanni Lior, eles mandam... Não deve ser vantos, mais... Não deve ser vantos... Não deve ser vantos... E pra frequentar o caso... E depois o Smeda, depois o Smeda, e depois o Smeda, e aqui no caminho montado do estradão, passado por dentro o meu moleque e não tinha rampado na Serena. E morreu lá. E a monta-va-te o dom? E depois a monta-va-te a manna e se arrape-lito lá. Ah, dentro o homem? Ah, dentro o homem. Ah, dentro. Ah, dentro o homem. Ah, dentro o homem. Ah, dentro o homem. Não conhece o homem. Não conhece o homem? Não conhece o homem. E aí, não conhece o homem? Quando o homem picante? Não. Ah, o homem. Ah, o homem. Quando o homem picante, ele montou na nieve. Ele faz o homem picante. Ah, o homem picante. Um animal muito grande. Um animal muito grande. Um animal muito grande. Um animal muito grande. Ah, o homem. Ah, como é desse tipo. Um animal muito grande. Um animal muito grande. Amor, mas, por que é que eles já vão ter? Come é que eles já vão ter? Ei, o homem. O homem de lá. Ah, ah, ah. O que tem esses materiais desse serraoso? É, vai para o serraoso. Está na casa. Entra em casa. É, mas o trá, só me tem a ponta neve lá. Ah, só me tem a ponta neve lá. Ah, só me tem a ponta neve lá. Ah, é, é. Ah, é, é. É, é. Não, 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 não sei. É, é, é. Tem rioce, depois vamos virar um picador. Dois anos... Dois anos, já. Em casa doiπα em um... no stampo, na terra. E aí, só a posto do stampo tivemoso. E aí, só a posto do stampo, só mesmos e me... Se tiveram no stampo em mina, ninguém está vrevendo. É, é. Tem rioce o stampo a terra, mas tipo, a biga, só... só, só a publica, só a publica, e aí vai terzinha picado com o bilheto. A gente está morta a gente, eles estavam tirando os bairros. A gente está morto? Gente, é bojano. Gente. É bojano a gente está morto. É bojano a gente está morto? Gente, é bojano. É bojano, é que a gente está morta. E agora o belé a gente está morto? Quando você está morto? É bojano, ele está morto. Para você não está morto, ele está morto. Você compreende como dizem. Ele está na casa de uma casa. Ele está morto e eu estou morto. A gente sente que se fosse a casa. Ah, tem a porta. O que você está atacando aqui? Não, mas agora. Ah, é que? Basta aqui. E... E aí... E nós não andaram morrhando. Se o outro, não andaram morrindo. O outro outro, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro. Depois, não andaram atacando. Ah, é que. Tanto, para a gente, a partilha, são de casa. Se você está atacando aqui? É tudo esta semana. Mas, tudo está sa sera? Tudo está batendo, insomma. É, lá, subbatte ali, essa... A partilha. A partilha. E quantos anos você está escoperto? E você está? E quando você está? Frados? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Mas não te ajudam o que você está aqui? Não sei. Mas você sabe quando o que acontece? Eeeeh... Você não conhece o nosso. Mas o de Osato já é por aqui, não? É o meu pai, eu estou com 100 anos. Ah, eu não sou nascido com a merda. Mas eu estou com um sorriso, você sabe que funciona? E vai aqui a casa que nós, vai ver o bianco. E ele vai ficar aí. Não sei quanto Vintinão e Verdinando inglês. Eles não diriam que Vintinão isso, né? Não sei quanto para a cidade, sempre tive. Agora se eu tivesse vinte, nós não diria que Vintinão é um monte de água. L'hai trovata, Marcellina, a tua veridade L'hai scoperto, sorellina, o que a Diva L'hai bruciati i tuoi capelli, gli abitini blu Le tue bambole e gli anelli, li hai buttati giù Voglio proprio confessarti, che mi è sempre un po' piaciuto Farti piangere la sera, per poi correre e abbracciarti Voglio dirti e te lo giuro, che non mi è servito a niente Saper fare stando in piedi, la pipi sul muro Saper fare stando in piedi, la pipi sul muro Non si sente, non ritornerò mai più Buonanotte Garibaldi, smetti di abbaiare Neanche a svenderti per saldi, ti si può smerciare La tua razza un po' marziana, ti difenderà Dall'amore di una beffana, dalla sua bontà Se tu fossi un po' cristiano, non mi aspetteresti ancora Capiresti in fondo, che il padrone tuo è un ruffiano Se tu fossi meno cane, non mi avresti perdonato Di averti educato, come un buon soldato Ehi, 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 gente, come va laggiù Qui la vita non si sente, non ritornerò mai più Ehi, 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 gente, come va laggiù Qui la vita non si sente, non ritornerò mai più Caro amico, per le palle, dimmi cosa fai Speri ancora in qualche stella, quella che non hai L'hai trovata quella cosa, che cercavi tu Lascia un po' marzo Cosa ti va ad entraire? Apevito, a pizzi Avesti serrottisesti Ammos, sei diosi Nosti mannolti ma blanko Non, 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 non Abidi ande? Andi, te, te che le v criteri No, te te chci luisa masella Me dono kandala perni uli Toi kandala perni E aqui a metade da sabbio a desluxo? A metade? A quarta é a metade? Sim, eu não sei que quando eu falo com os braços, eu vou ficar com os pontes, porque o nosso capo é só rioque. Arrabe! E agora não, agora não é a cena, a piscina. Agora é um barzinho. É um barzinho. Mas quando eu falo nosso, toda a neve dava com a sua água, se o que vem do sul, não se pia a nuca. Arrabe de Deus a morrer um barulho aqui. Ah, mas eu não tenho nada para lá, mas eu tenho que saber se não é um barzinho. Arrava, que é de fazer com o pomeça? Não dá isso pra fazer com a pomeça. Você vai bater para fora da corsa. Você passa a calar, deixa euery? 7 anos? 7 anos. 7 anos se você ainda tem calar. E 5 anos ou se você vai para pal´ para... 10 metas... Quantos quantos? Quatro, no? Quantos cinco. 5 anos, não, quantos cinco anos, sim, sim. Não vocês podem contar, olha só, 25 anos. Sim, se é quantos cinco anos, não, não há até os 50 anos, abrux. E não tem nada. Não pode fazer uma grande coisa, mas não pode fazer uma grande coisa. É muito bom. Se você não vai ficar na Bireia de Valle? Não pode passar no restaurante. No restaurante. No restaurante. Agora eles podem morrer com a pontinha. Eles podem morrer com os gostos. Eles podem morrer com os sacros. Mas aqui, quando eu fiz o que, eu puliço. É narrada na sardinha, barrada. Fim de 4 anos. É antigo. É tempo, é tempo. E então você vai lá dentro. Você não vai ficar lá dentro. É uma teoria que você não vai ter provado. Até mesmo não se creio. Eu, ultimamente, a polícia, quando a polícia vende, tem que ver, é aqui, é escalabrante. É escalabrante. Na noite, em São João 10, não em São João 10. Tem uma cenicinha. Tem que ver com a palestra. Tem que ver com as cenas. Fim de São João 10. Cadeiro, senhor. É narrado. Se vai dizer, Cusco, este, no depósito já, pagando a barrada. Vem 13, 14 anos. Sem sabroso. Sim, sim, sim. Comente a casa, não a ter entroucau. E, finalmente, vende Cusco. é feito e se não, é entrou a terça a ver se não está falando de abrir mas que andam a pisar as quartas? é, não posso andar no próximo é, fazemos o que é assim se você quiser passar a strada é o que é que as quartas? é que as turbinas estão assustas é uma espada de robina é que não é essa cascada? é sete campos? sete campos, meu Deus sete campos... sete campos... sete campos... da esta nuvola se vedono volare gli elicotteri que estão jogando a fazer a guerra em mezzo aos fericotteri le trupe italique mandado como antidoto ao malessere eles têm já a nostalgia de casa e brufoli da crescer mas por fortuna esta noite a noite passará e finchê o mar não cinghiote nós restaremos aqui nós restaremos aqui e finchê o mar não cinghiote nós restaremos aqui nós restaremos... nós restaremos aqui Essa nuvem, se vê que tem uma isola possível, mas porque isso não acontece, tem quem faz o impossível. E se você se afastar um pouco, você pode ver crescer também os alberi. E entre o corbezzolo e o mirto, fiorir as supercarceria. Mas por fortuna, em esta noite, a noite passará, e finchê o mar não cinghiota, nós restaremos aqui. E finchê o mar não cinghiota, nós restaremos aqui. Sim, Deus quer e te, esses carabineris não permitem. Sim, Deus quer e te, esses carabineris não permitem. Sim, Deus quer e te, esses carabineris não permitem. E até o fim da história, e a palto degli talci, e a guardar bem, e giú, fra costa e smeraldino cementifere. Sim, Deus quer e te, esses carabineris não permitem. Não é superfluo a domandar, onde é feito o mar? Sim, Deus quer e te, esses carabineris não permitem. Mas por fortuna, em esta noite, a noite passará. E finchê o mar não cinghiote, nós restaremos aqui. E finchê o mar não cinghiote, nós restaremos aqui. Se Deus quer te, que só os carabineros não permitem. Se Deus quer te, que só os carabineros não permitem. Nós, sardofáticos, vivemos de entusiasme um pouco quarentemente. Credemos que ainda exista um mundo um Deus específico. Mas temos um sonho no profundo e cuores penuragicos. E per fortuna que esta noite, a noite passará. E finchê o mar não cinghiote, nós restaremos aqui. E finchê o mar não cinghiote, nós restaremos aqui. Se Deus quer te, que só os carabineros não permitem. Se Deus quer te, que só os carabineros não permitem. Se Deus quer te, que só os carabineros não permitem. Se Deus quer te, que só os carabineros não permitem. Se Deus quer te, que só os carabineros não permitem. Se Deus quer te, que só os carabineros não permitem. Se Deus quer te, que só os carabineros não permitem. Se Deus quer te, que só os carabineros não permitem. A vez a seu carabineros não permitem. Se Deus quer te, que culpem o detained, Se Deus quer te, que só os carabineros não permitem. Amém.